Let's go, cá está a Marina de Cascais, aliás isto é a Bahia de Cascais, não é a Marina de Cascais, é a Bahia, se calhar isto até é Ana Marina, isto de calhar até é Ana Marina, afinal o Rodney está certo, obrigado Rodney, reem-se mesmo. Hoje eu estou no meu canto, nem sequer eu estou na minha, ela curte o mano e diz que eu nunca fui da linha, estava no meu canto a estudar a minha saída, me desfim lá do bando, mas quer pertence a família, hoje eu estou no meu canto, nem sequer eu estou na minha, nem sequer eu estou na minha. Hoje eu estou com 100, amanhã triplico, se o meu ver está 100, olha para o meu umbigo, cada vez mais high, só sendo ativo, se ativa no creep. Se não me vês na street, não quer estar contigo, e para deixar legado, é que nem compito, farto de viver em loop neste limbo, neste limbo. Obrigado, fulmo. Rasguei a camisa e fiz-me à pista, vou arriscar tudo da minha própria lista, mesmo tendo todos a querer foder-me a tíbia, sou a CIA, ficha, torno-se um complô de Nivea, todos com olho gordo a tentar-me a pôr na mídia. Quando dizem que não há dom aqui, eu disparo o esquilha. Isso é obra-pima, estava no meu canto a estudar a minha saída, me desfim lá do bando, mas quer pertence a família, hoje eu estou no meu canto, nem sequer eu estou na minha. Ela curte o mano e diz que eu nunca fui da vinha, estava no meu canto a estudar a minha saída, me desfim lá do bando, mas quer pertence a família, hoje eu estou no meu canto, nem sequer eu estou na minha, nem sequer eu estou na minha. A sério, bitch, nada é sempre certo, não faltes do meu tempo porque ele é sempre cedo, o olho que vi ao futuro andava sempre seco, e os que eu escolhesse entre o hip-hop hoje é o teu sempre seco. Eu sou uma dádiva, não pago memórias do que eu vivi na minha má vida, hoje eu só vim para tirar os pés porque és do lado, viva, vá, fica no teu canto enquanto eu estou mudado, vida, vá, pita-me que ficas acesa quando eu falo, guita, calme-te, eu não vou pôr contigo a grana em prática, já, tipa, tipa, põe polegadas para a minha gráfica, vá, pita, aqui não há diamantes, eu não vim da África. Vá chill. Fiz, meu, uma boa onda do chip, meu. Fiz, meu, uma boa onda do chip, meu. Vem entre cascais. Muito fixe, meu. É uma onda diferente do chip e gostei, pá. Não estou habituado a cenas destas vindas dele, pá, e isto é muito fixe, meu. É muito fixe que ele esteja a apostar assim numa cena diferente. Porreiro, meu, gosto. Gosto sim, senhor. Gosto sim, senhor. Acho que, pá, ouve-se bem, não está em um autotune exagerado, está bacana, tem uma boa sonoridade, a mim encaixa no ouvido, é uma cena que eu me vejo a ouvir, pá, muito possivelmente no chill. É uma cena bacana, meu. Tem boas vibes, é um som fixe, tá nice. Em contraste, no sentido em que o som não tem nada a ver com aquilo que ele fez com o Straca, que está uma cena mais pesada. Este aqui está uma onda mais fixe, pá, pronto. Olha, está sólido. O chip está sólido. Está com uma cena bacana, com uma carreira fixe, meu. Dois sons completamente distintos e os dois muito bons à sua maneira. Fixe, meu. Bom chip. O chip está sólido.